Bom dia! Hoje nós só fazemos um viagem com um momento diferente, um show diferente. Um convite de noivo para um casamento ali na Suíça. Noivo que faz uma surpresa para ser mulher. Então, ele faz um convite para o Bicante Amor e Si. Então, será de ser um prazer. Então, espero naquele momento de eu ser campeão, de aquário campeão. Portanto, nos acompanhe as aventuras, ok? E também, antes de mais, eu subscrevo no meu canal de Youtube. Também passando a posta mais vídeos desses, que as momentos de shows, de viagens, ok? Então, portanto, nos fica ligar, nos é tudo junto. É nóis! Tiespro, nos acompanhe, ok? Vamos a isso! Nes momentos ali na aeroporto de Lisboa. Se puder passar lá de embarque. Antes, eu sinto a comprar alguma coisa. Minha compra já está feita. Agora vamos para a porta de embarque. Vamos lá! Vamos. Mas nesse momento. Muita hora. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 singular ok A CIDADE NO BRASIL IPS A CIDADE NO BRASIL P attracted no BRASIL Eu te amo de ti Fazendo um braço e adorado E aquela das horas que eu me preparo Tudo vira mais contigo Que me vigia E as coisas que viajam Eu sempre me morrei também Tudo bem! Amore-se Amore-se Eu te amo e tu vira mais forte E assim, só a polícia que vai no ar Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Começa a carta, amore-se Amore-se Tudo bem! Amore-se Eu te amo e tu vira mais forte Amore-se Amore-se Salve, salve, salve Amor é sim, amor é sim, o tempo e te virá mais forte. Amor é sim, amor é sim, nunca se jorasse. Vamos ver o meu abraço da vitrine os fome. Amor é sim, amor é sim, o tempo e te virá mais forte. Amor é sim, amor é sim, o tempo e te vença, o tempo e te virá mais forte. E aí o 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